por uma deliberação política sobre um órgão judicial. Isto foi tudo por causa da criação da Frente Patriótica Unida. A debilidade do regime ficou exposta completamente e a força da iniciativa ficou aplaudida. Se nós tivéssemos alguma dúvida de que estávamos no caminho certo, esta reação trouxe-nos a certeza de que esta era uma opção válida para nós. Para a alternância que a Angola precisa de fazer. Por que criamos a Frente Patriótica Unida? Porque nós temos uma visão inclusiva de Angola, que nos diferencia completamente em relação ao regime. Nós pensamos que juntos somos mais fortes. Nós criamos a Frente Patriótica Unida também porque a Frente Patriótica Unida significa a recusa connosco de Partido Único no Poder. A Frente Patriótica Unida no Poder em si mesma representa a negação do Partido Único no Poder. É mentira ou é verdade? É verdade. A pluralidade que nós temos é suficientemente forte. Não somos um partido único. Somos uma pluralidade de ideias. E estamos aqui. Estamos a caminhar na diversidade de constituintes. na independência daquilo que são referentes de cada uma das nossas partes. Aqui, na Frente Patriótica Unida, seja o para já, o Bloco Democrático, a Unida, mantém os seus referentes fundantes, básicos. A sua identidade política, que é fundamental aqui. Fundamental. E este, longe de ser um exercício fácil, é um exercício complexo. Mas nós, ao fazê-lo, estamos a demonstrar que cada uma das nossas unidades está aquém do espaço nacional. Angola, para nós, está acima de qualquer um dos nossos partidos. Esta é uma afirmação natural naquilo que tem sido a nossa existência, enquanto Frente Patriótica Unida. E, nesta matéria, nós levamos uma enorme vantagem em relação ao nosso adversário. Em relação ao regime que mantém o partido único, apesar de todas as tentativas de manipulação da opinião, dentro ou fora do país. E eu gostava de me concentrar em 4, 5, 6 questões fundamentais, que considero serem aquelas que estão no âmbito público a serem reafirmadas todos os dias. E que são um engodo completo. Por que é que nós fundamos a Frente Patriótica Unida? Continuo. Porque temos uma visão inclusiva. Porque connosco o partido único não vai existir. Porque também temos um respaldo jurídico-legal, que é uma fraude no nosso país. É importante que todos saibam, mais uma vez. Temos dito, não é a primeira vez. O conteúdo da nossa Constituição, acrescido às leis principais do país, atira-nos para uma circunstância que nós gostamos de dizer, porque é real, de que só a aprovação destas leis resulta num golpe constitucional, aquilo que é a universalidade da democracia. Os princípios universais de uma governação democrática são impossíveis de fazer com a Constituição e as leis que temos hoje. E eu explico. Nós fizemos também a Frente Patriótica Unida para saltar este risco. E eu explico. Com a nossa Constituição, com a nossa lei eleitoral, com a nossa lei da Comissão Eleitoral, em Angola, é possível nós termos um governo que represente uma minoria de vontades no âmbito da Assembleia Nacional. Eu vou repetir o que eu digo. É possível, no nosso caso, termos um governo que represente uma minoria minoria na Assembleia sem a condição de ser destituído pelo voto. Eu vou dar exemplo objetivo sobre o que eu digo. Imaginem que nós vamos para eleições. Temos 220 deputados na Assembleia. Há um partido que tem 60 deputados. Pode ser até. Há um outro que tem 59, há outro que tem 58, há um outro que tem menos de 60, até esgotar o número de 220 deputados. Basta aquele partido que tem mais um deputado, que concorreu nessa dimensão às eleições, ter mais um, nomeia o Presidente da República. Mesmo que os outros partidos se unam todos na Assembleia, ou isso é o que eu estou a dizer, 220 menos 60 dá quanto? Dá quanto? 160. 160 deputados. Se você tiver 159 deputados na Assembleia e os outros tiver 60, e um, ou se nós tivermos 160, e os outros tiverem 60, se todos os que têm 160 deputados votarem contra este partido que tem 60, o governo não cai. A Constituição blinda a manutenção do poder com este partido. Vocês sabiam isso? Nunca fizeram estas contas? Este é um princípio perigosíssimo do país que nós temos. Porque não existe a condição do voto de censura no nosso espaço democrático. porque o Chefe de Estado é o poder único, vertical, sobre todos os outros poderes. Ele brinda-se. Ele é nomeado, assume o poder, assume o comando das Forças Armadas, Chefe de Estado maior, ou melhor, comandante em Chefe das Forças Armadas, nomeia os tribunais, nomeia o Tribunal Supremo, nomeia a Comissão Eleitoral, nomeia as polícias, nomeia os cipaios, entre aspas, desculpem-me a linguagem, é para me acompanharem, é para me poderem acompanhar. Em Angola, isto é possível pelas leis que temos. Isto é democracia? É o que nós temos. é a nossa realidade, objetiva e intrínseca. Objetiva e intrínseca. Eu partilho convosco. Nós temos que continuar a lutar bastante. Porque, posso vir ao presente, as razões que nos levaram a fundar a FPU diminuíram ou aumentaram de intensidade a sua necessidade? Para mim também aumentaram. E eu tenho a certeza que lá fora o povo olha para nós com muito mais esperança, com muito mais expectativa, mas de longe com muito mais sofrimento, com muito mais penalidade. Porque o sofrimento de hoje é muito maior do que o sofrimento de ontem. Indiscutivelmente. Hoje, temos um país muito pior do que tínhamos nas eleições, na data das eleições de 2022. Muito pior. E eu vou citar em alguns aspectos. Liberdades. Somos ou não um país mais livre nos últimos anos e meio, depois das eleições? Não somos. Definitivamente, não somos. é o microfone. Provavelmente, a intensidade da voz. dizia eu que nós não somos um país mais livre. Por mais que se repita, por mais que se coloque todas as televisões públicas de Angola a dizer a mesma coisa, para trabalhar em a psicologia, o psicose de cada angolano, a credibilidade desta governação caiu. Porque ao nível daquilo que são liberdades, Estado democrático e de direito, nós estamos muito pior. Muito pior. se não me engano, de nós todos, e por uma questão acidental, desde 2018, só o Dr. Filomeno foi uma vez convidado a ir à televisão. É mentira? Uma vez. Enquanto especialista de economia, distraíram-se e ele foi convidado. Nenhum de nós presidentes e líderes partidários, desde 2018, pusemos o pé em órgãos públicos de comunicação social. Vejam a beleza da democracia e da pluralidade democrática desta Angola que temos. Dr. Abel, alguma vez foi a uma entrevista com pluralidade? Nunca. O Sr. Francisco Viana, que é representado da sociedade civil aqui, nunca. O Dr. Filomeno Vieira Lopes, enquanto presidente e líder partidário, nunca. Nós, nunca. Bela democracia é esta. Bela democracia que orgulha os angolanos. É uma vergonha para quem lá está sentado. Uma vergonha. Que ficou pior. Porque, em 2018, havia ainda alguma imprensa que não pertencia ao Estado e que tinha alguma liberdade. toda ela foi anexada ao Estado. Nós evoluímos em sentido contrário ao liberalismo na economia. Nós não temos uma sociedade liberal. Nós temos o Estado central na sua mais extrema essência. Em vez de caminharmos em sentido de diminuir o peso do Estado, nós caminhamos em sentido inverso de aumentar o peso do Estado sobre o espaço público e privado. E aqui não se caminha claramente para a diversificação da economia. É um engodo total. Uma outra que deve ser destruída é que, neste país, ninguém está acima da lei. Esta, eu penso, não preciso de falar muito à volta dela. O Poder Judicial está completamente metido no bolso do poder político. Completamente. Sobra-nos apenas uma iniciativa do Tribunal Constitucional. Não sabemos como é que ela ocorreu de anular uma decisão do Sr. Presidente da República em busca de alguma credibilidade. Mas estamos muito longe deste simples ato poder funcionar. E aqui, meus caros, eu vou trazer aqui alguns exemplos pontuais daquilo que também é referente hoje para vos deixar também tranquilos a problemática do terceiro mandato e de uma potencial ou possível revisão constitucional. Há muitos companheiros, alguns mesmo ilustres companheiros, que têm receio do facto de nos ter já ouvido dizer que nós somos favoráveis a uma revisão da Constituição. Nós somos favoráveis, sim. Nós somos favoráveis até pelo facto daquilo que demonstrei aqui no início da minha intervenção. Nós temos leis que permitem um atentado àquilo que é a universalidade de Estado Democrático e de Direito, que permitem aqueles aspectos que aqui disse e que precisa de ter uma Constituição universalmente abraçada naquilo que tem de referentes democráticos. Mas eu quero vos dizer que quando nós defendemos a revisão da Constituição, nós queremos a eleição direta do Presidente da República, nós queremos o Tribunal Eleitoral, não queremos a CNE como ela se encontra enquanto Comitê de Especialidade do MPLA. Nós queremos a revisão da Lei de Terras, entre outros múltiplos aspectos. A questão do terceiro mandato é inegociável. Inegociável. Mas não existe risco de abordarmos uma revisão da Constituição e ela levar à anulação dos mandatos que estão a ser cumpridos hoje. É isto que mete medo a alguns de vós. Isso não existe. está fora de hipótese. São alguns fantasmas que nos podem trazer algum desvio de atenções, mas não existe. A única hipótese do terceiro mandato ocorrer é contar com a nossa decisão de o apoiarmos. E ela nunca vai acontecer. Nunca. 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 eu quero dizer a vossas excelências que aquilo que é comum ouvirmos é que o pacote já está preparado para comprar deputados. E aqui eu também quero dizer que eu não acredito que um número tão elevado de deputados se vendam ao regime. Não acredito. Seria a única forma. não acredito. Pelo que abraçar a revisão de uma Constituição não tem como consequência a anulação do período cumprido anteriormente. Isto é um engodo. E quem assim pensa de certeza que está a recordar daquilo que ocorreu em 2006 se não me engano em 2005 na altura dos Eduardo Santos. Naquela altura terminada a guerra o presidente de então fez um pedido a quem? Ao Tribunal Constitucional? Não existia Tribunal Constitucional naquela altura. Aqui está mais um dos elementos para vos trazer o esclarecimento. pediu ao Tribunal Supremo fazia vestes de Tribunal Constitucional e perguntou ao Tribunal Supremo se ele tinha cumprido algum mandato até aí. E o Tribunal respondeu-lhe dizendo que não que não havia nenhum tempo e que ele iria iniciar o seu processo de governação com as eleições. Não houve nenhuma interrupção constitucional. Depois disso desde 2008 tivemos eleições em 2008 2012 17 22 não há interrupção constitucional. não há nenhum risco. Qualquer revisão não interrompe a continuidade do Estado e o ciclo constitucional. Não é interrompido. Portanto, não há motivo nenhum para termos estes medos. Isto que aqui digo é importante. Extremamente importante. O sonho do terceiro mandato vai dormir solteiro. Vai dormir solteiro. e para os nossos membros do Tribunal Constitucional vá uma lição daqui de nós. Olhem para a coragem de outros países. emprestem orgulho patriotismo a este país. Vejam o que aconteceu no Senegal. Vejam o que aconteceu no Senegal. O presidente que cumpriu dois mandatos está a tentar o terceiro mandato desesperadamente. Tem manifestações na rua permanentes do povo que vão mortos com coragem. Mas, quando ele ainda assim ignorou as manifestações e assinou o decreto a marcar eleições consigo o candidato para dezembro, o Tribunal Constitucional do Senegal anulou a deliberação do presidente da República. Isto sim é patriotismo. Isto sim é servir o direito e a justiça. E os nossos juízes estão a ser escrutinados por todos os angolanos. Não tenham nenhuma dúvida. porque a maturidade é crescida. Ninguém hoje está distraído, mesmo aqueles que não tiveram a felicidade de estarem formados. Têm hoje sensibilidade política e capacidade de ler. Todos estão com os olhos posicionados na qualidade do servir ou do não servir este país. E não existe essa possibilidade ao nível daquilo que pode ser dependente de nós. Está excluído completamente esta questão. Saltemos para outro elemento que não é menos importante. O combate à corrupção. Qual é o combate à corrupção que se faz neste país? Meus caros companheiros, qual é o combate? É um engondo. É um engano total e absoluto. o que aconteceu na transição do outro senhor para este é que reduziram aqueles que comem no bolo, mas aumentou o impacto e o âmbito da corrupção. Sem nenhuma dúvida. Sem nenhuma dúvida. E nós temos provado isso nas conferências de imprensa que temos feito. Nós temos vindo a público com alguma regularidade. E eu convido-vos. Vão só procurar na página que lá está. Não quero fazer publicidade de mim. Peçam duas horas de números a serem partilhados com rigor nunca desmentido até hoje de que a corrupção aumentou. Nunca desmentido até hoje de que quem está hoje sentado no poder é um corruptor. Que os contratos simplificados são a maior prova de corrupção feita pelo Presidente da República. Porque o contrato simplificado deve ser a exceção não deve ser a regra. E sobre essa matéria eu queria vos dizer algo muito perigoso para nós que é bom terem consciência. Ninguém empresta dinheiro a Angola. Esta onda que vocês têm acompanhado dos países que vêm e abrem em casa ninguém está a emprestar dinheiro em Angola nem os americanos. Ninguém confia no governo angolano. O que existe em Angola são linhas de crédito retribuídas por garantias soberanas. É mentira ou é verdade, Sr. Economista? O corredor do Lubito de que tanto se fala o dinheiro que está disponibilizado vindo de fora está garantido em garantias soberanas. E se nós sabem para onde vão as garantias soberanas que estão a pagar as garantias soberanas? Vão para a dívida pública diretamente são vocês que estão a pagar cada um de vós. Não existe risco para quem disponibiliza essas linhas de crédito. As linhas dos bancos internacionais que sua excelência usa para financiar as empresas do seu partido dos seus amigos estão a ir diretamente para a dívida pública paga por vocês sem concursos. E este é o maior elemento que prova a elevada corrupção deste governo. Elevada corrupção. Porque eu venho com outra pergunta a seguir. Por acaso o petróleo está em baixa? Por acaso esteve em baixa nos últimos anos? Onde é que estão os diferenciais? Onde é que estão os diferenciais multimilionários, bilionários do petróleo? Entre o referente que é aprovado no Orçamento Geral do Estado e aquele real que entra com os cofres do Estado? Onde é que está a diferença? Então porquê a desvalorização do Kwanza permanente? Porquê o desemprego? Porquê as falências contínuas nas empresas angolanas? Porquê o sofrimento e a dor das famílias? Porquê? Numa situação destas. Porque nós temos um drama enorme no nosso caso, no nosso país. O dólar em relação ao Kwanza em 2022 custava 410 mil Kwanzas. mil dólares. O dólar hoje vale três vezes mais o valor do Kwanza. Três vezes mais. Numa economia de importação olha as consequências sobre a nossa vida. 420 mil Kwanzas de ontem valem hoje 130 e tal mil Kwanzas. Apenas. Ouviram bem? Significa que se você ontem ganhava 130 mil se hoje se hoje te promoverem a ganhar 400 mil você não cresceu nem um Kwanza de dinheiro. Sabiam isso? Não é o endor esta é a realidade. Porque o Estado recebe os dólares de fora fica com o dinheiro real e quando o coloca no mercado é capaz de o vender com a especulação do mercado para pagar os salários. É mentira o que eu digo. Encaixa com a especulação. Quem está a pagar a especulação e a inflação são cada um de vocês e somos nós. E aqui a razão da pobreza extrema o desespero que passa por todas as famílias não há mais classe média não há mais nada disso está tudo destruído completamente. Eu podia continuar aqui com muitas razões outras mas vou-me centrar em duas três finais. Foi aqui dito e eu não quero puxar a um excesso de individualismo aqui. Pelo doutor Filomeno que quem aqui vos fala devia estar a governar o país porque ganhou as eleições. Esta não é uma ideia que nós temos. Era isto que me faz puxar este assunto. Isto não é o que pensa o doutor Filomeno doutor Nabel Francisco Viana ou o senhor Adalberto não, não é não. Isto é o que pensa toda a gente todo o mundo dentro e fora da Angola. Nós temos andado um bocado pelo mundo todos nós e temos andado pelo mundo porque o mundo é mesmo global caros amigos. Hoje ninguém pode considerar-se uma parte fechada no seu casulo é um perigo. O mundo é completamente global. E nós temos que saber acompanhar essa globalidade. E temos andado bastante. importante. E se alguma coisa eu quero a este nível deixar aqui é que nós temos que nos preparar para ganhar as próximas eleições como a maioria massiva, expressiva, demolidor. Demolidor. E caros companheiros, isso não é impossível, não. Porque se isso fosse impossível, nós não tínhamos um estado repressivo a ser blindado todos os dias. Se por alguma razão o regime se estivesse satisfeito de que aquelas prisões que fez logo depois das eleições, aquelas pessoas da sociedade que mandou para a cadeia e dos partidos que mandou para a cadeia. Se fossem o bastante para lhe dar a tranquilidade, nós não tínhamos o assalto ao estado de direito que temos hoje. Contínuo assalto ao estado democrático de direito. Já foi aqui falado os perigos da lei da segurança. E eu vou corrigir um pouco, vai desculpar o meu colega. Esta lei não foi aprovada. Ainda não foi aprovada. Esta lei foi discutida na generalidade. e agora está a ser discutida na especialidade. Nós queremos acreditar que lá dentro do MPLA existe ainda alguma consciência cívica. Se as chefias não têm que tenham os outros. E alguma desta consciência cívica impeça que nós abracemos definitivamente o estado ditatorial com aprovação de mais leis. Porque é possível expurgar dessas leis, dessa proposta os aspectos perigosos que ela contém. E é por causa disso que nós não votamos contra. Alguém quis brincar connosco e perguntou porquê que não votamos contra. Nós abstivemos. Porque se nós tivéssemos votado contra, nós estávamos a votar na impossibilidade de tentarmos melhorar o seu conteúdo. Nós temos algumas provas onde não é possível melhorar o conteúdo. Uma das provas é o Orçamento Geral do Estado. Todos os anos que nós contribuímos nunca muda nada. Vem igualzinho ao que entrou. e daí muito voto contra. Nós estamos agora a fazer uma experiência de tentar retirar dessa lei o que está lá de perigo para todos nós. De controle de todo do cidadão. De obrigar o cidadão a queixar o seu pai, o seu amigo, a sua mãe. Sim, porque aquela lei também tem isto. O cidadão é obrigado a cobrar com o Estado e a ir levar as formações. Senão pode ser punido. Isto é inacreditável. As internets podem ser cortadas, as estradas podem ser bloqueadas. O Estado de sítio pode ser determinado mesmo sem riscos de guerra, mesmo sem situações de exceção. Isto é uma vergonha. Isto determina a fraqueza do regime. Isto determina a oportunidade da vitória. Sim, mas temos que trabalhar todos os dias, companheiros. Todos os dias. Eu tirei aqui uma expressão que apanhei por acaso de manhã do Dr. Savim, que eu vos vou ler. que é mais ou menos esta. Desistir de correr quando o adversário está a querer atentar contra os teus direitos é o mesmo que oferecer uma corda para te enforcar. É um pouco isto. É um pouco isto. O que eu vos quero dizer é que quem desistir ficou mesmo, ficou para trás. Nenhum de nós pode sequer pensar em desistir. Nenhum de nós. E muitas vezes nós não sabemos que a vitória está aqui a mão de semear. Está ali. Está ali naquela esquina. Está ali no cimo daquela pequena montanha. Mas o que determinou a vitória foi o nós termos capacidade de continuar. a condição de continuar e de prosseguir. E, numa palavra, as razões da fundação são válidas. O Estado que temos hoje está pior. A esperança dos angolanos nos nossos ombros, a expectativa está acrescida em relação a nós. E nós estamos à procura da vitória retumbante. Mas esta vitória exige trabalho interno, trabalho com as elites, trabalho com o povo, trabalho com as instituições, trabalho com quem está nas forças de defesa e segurança. Sim, não devemos fugir deste pessoal. São compatriotas nossos a cumprir missões. E, fora da farda, é o cidadão que deve ter consciência cívica e consciência política. Sem dúvida. Mas devemos trabalhar também lá fora. E eu vou vos partilhar aqui uma pequena novidade. A esse nível. quem vos fala e o coordenador do projeto político para já servir Angola tomaram posse do Parlamento Pan-Africano. Sabem disso ou não? Sabem disso. Muito bem. O Parlamento Pan-Africano é, diria, um dos mais importantes órgãos do nosso continente. Que tem o chefe da União Africana, praticamente, o presidente que é rotativo e que, ao nível dos presidentes, chefia o continente, diria assim. Depois tem o Executivo da União Africana, a Comissão Executiva que está em Addis Abeba e tem o Parlamento que está na África do Sul, em Joanesburgo, em Midrand. Nós tomamos posse porque nós há muito percebemos que para se ganhar eleições aqui é preciso ter maioria nas urnas. E eu disse aqui é preciso ter maioria expressiva que não deixa espaço para brincadeiras. Mas não basta ter maioria nas urnas. Você tem que ter aqui as elites e as instituições trabalhadas e lá fora também. Você tem que estar lá fora a conversar com os decisores do mundo no sentido de não criar desconfianças para as transições. E para isso é preciso andar, sentar com eles, conversar. E o que eu queria aqui partilhar convosco é que nós fomos o Parlamento Pan-Africano porque o Parlamento Pan-Africano é uma janela para o continente. É um espaço de diálogo aproximado com o continente no seu todo. Mas a exemplo de muitas instituições do nosso continente também tem crises. E uma das razões dos problemas que nós vivemos hoje vem também dessas instituições onde nós pretendemos emprestar um pouco daquilo que é a nossa condição de ajuda de melhoria. E o que é que acontece aqui nas eleições todos os ciclos? Temos observadores europeus? Temos? Eu não quero adormecer ninguém, eu vou mesmo já terminar. Temos tido observadores europeus? Temos americanos? Houve eleições na RDC recentemente. Tiveram observadores europeus? Tiveram. Tiveram observadores americanos? Tiveram. Em grande número, quero vos dizer, porquê que em Angola o governo angolano nunca aceita senão africanos virem tomar conta das eleições? Porquê? De respeito aos africanos. Porque para eles a mensagem é de que os africanos podem ser controlados, podem ser compráveis. É muito mau este tipo de realidade. Mas nós andamos pelo mundo, convencemos muitos observadores a virem para Angola. Quando cá chegaram, o governo angolano recusou a presença de observadores internacionais fora do continente africano. Aqui só houve observadores da União Africana, da SADEC, da CPLP, país de expressão portuguesa no âmbito africano. Não houve-me nada. O que é que eu ouvi de uma boa parte destes observadores nestes encontros que nós temos tido? Ouvi que vocês ganharam. Vocês ganharam. Surpreendeu-me muito ouvir isto de alguns cidadãos de países que até são tradicionais amigos do governo angolano, do MPLA. E perguntei como é que a senhora e os senhores dizem que nós ganhamos se vocês reconheceram que o MPLA ganhou. Bem se engana, respondeu assim. Bem se engana. Fomos pressionadíssimos para mudar. Não aceitamos mudar. Aquilo que nós assinamos nos boletins, você ganhou. depois que os nossos superiores mudaram, o problema já não é nosso. É uma partilha que assim faço aqui. Mas é uma partilha intermédia. Nós estamos a um passo de ter eleições no Parlamento Pan-Africano porque há três vagas. Há a vaga de presidente e há duas vice-presidências que estão vagas por razões várias. Por um ano apenas. Porque os mandatos no Parlamento Pan-Africano é de três anos. E hoje o Parlamento Pan-Africano está a ser exercido pela nossa região, a África Austral. E o presidente que estava exercendo está suspenso provisoriamente. E nós vamos ter em março eleições. E eu quero vos explicar a razão pela qual há dias vocês viram na televisão o senhor Manuel Augusto na TPA e no Jornal da Angola a fazer uma entrevista a afirmar que a Angola já escolheu. Ninguém mais pode candidatar-se. O nosso candidato é o homem do Zimbábue. Era o presidente que foi suspenso. E portanto nós já escolhemos. Eu quero vos dizer que a razão desta atrapalhação resulta do facto do líder da Frente Patriótica Unida estar a ser convidado para ser candidato a presidir o Parlamento Pan-Africano. Sim. Mas eu quando vos digo isto eu quero vos trazer mais uma vez a prova de que quem está lá sentado no poder não tem nenhum senso de patriotismo de nacionalismo. E eu vou vos provar porque é que eu digo isto. Nós estamos a ser convidados nós não sabemos se vamos formalizar a candidatura estamos a estudar. mas este assunto foi discutido com os meus companheiros foi partilhado em novembro quando os convites ficaram demasiado pressionantes foi partilhado pela direção do meu partido e estamos a estudar. Vamos ver o que é que vamos fazer. A verdade é que entendemos que devíamos informar a presidência da Assembleia Nacional deste convite e quem aqui vos fala informou formalmente as instituições angolanas de que tínhamos um convite para nos candidatarmos à presidência do Parlamento Pan-Africano e foi o fim do mundo. e foi o fim do mundo. Obrigado.